Agora dando sequência ao nosso programa, hoje dia 6 de setembro é dia do sexo, isso mesmo. Esta data simbólica e sugestiva foi idealizada por uma empresa fabricante de preservativos já há alguns anos. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu estou aqui com a doutora Lívia, ela que é ginecologista. Tudo bem doutora, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigada, é um prazer. E vai tentar dar para a gente algumas dicas em relação à saúde. Mesmo à prevenção, qual seria o primeiro comportamento em relação ao sexo? Educar antes de qualquer coisa? Eu acho que essa é a base, né? Nós precisamos primeiramente educar, orientar, para depois a gente poder cobrar que a paciente, que as mulheres, que os homens, dêem essa resposta. Eu acho que a prevenção é a base de tudo relacionado às doenças sexualmente transmissíveis. Mas a gente não pode deixar de explicar também da importância de ter uma vida sexual ativa. Porque o sexo traz situações positivas para a saúde mesmo. Com certeza. Além de um bom relacionamento, o sexo faz parte de um relacionamento. Não tem como ter um relacionamento saudável sem ter a parte sexual ativa. E além disso, o sexo é uma atividade física, né? Ele eleva a frequência cardíaca, então ele vai trazer inúmeros benefícios. Elevando a frequência cardíaca, estimula a prevenção de doenças cardiovasculares, melhora a imunidade, melhora a pele, melhora a musculatura, melhora nosso corpo como um todo. Quer dizer, ele é preventivo e curativo. Exatamente. A gente tem muitas doenças crônicas que a gente vai prescrever medicamentos para dor, tudo. Só que a gente tem que lembrar que o sexo, assim como uma boa alimentação, exercício físico, vai liberar endorfinas que levam ao prazer, à excitação, relaxando a musculatura e levando ao bem-estar físico, diminuindo até as dores, né? Essa situação, então, que aumenta a imunidade do corpo, a gente pode colocar como verdade e não mito? Não, pode, pode sim, né? A gente melhorando as citocinas inflamatórias, né? Melhorando esses hormônios do prazer, esses hormônios euforizantes, a gente acaba diminuindo aquelas substâncias que são nocivas, o estresse oxidativo, tudo isso vai levando a uma melhor saúde, uma melhor imunidade. Ainda tem muito preconceito, né? Muito tabu, as pessoas têm receio de falar sobre isso, mas cada vez mais cedo, os jovens têm sido introduzidos na vida sexual. O exemplo disso é a vacina contra o HPV, que é disponibilizada a partir dos 9 anos de idade. Então, com que idade que a gente deveria começar a falar com os nossos filhos, com as nossas crianças? É, na verdade, assim, a educação sexual, ela deve viver a partir do momento que a criança demonstre interesse pelo assunto, né? Antigamente era um tabu, como você mesmo falou, né? E hoje a gente tem informação, assim, em todos os lugares, né? Devido às redes sociais, a gente tem uma facilidade de informações boas e ruins. Por isso que eu sempre oriento, né? Dê a informação em casa, a informação correta, pra que não busque com amigos na internet coisas que, às vezes, não são tão confiáveis assim. Então, a orientação sexual antes de iniciar a vida sexual é a melhor coisa, né? A gente, no meu consultório, geralmente eu falo pras minhas pacientes, a filha de vocês já tá começando a demonstrar algum interesse, senta com ela e explica tudo que ela vai enfrentar pela frente. Agora vamos voltar a falar, então, sobre esse assunto que gera tanta polêmica. Você percebe nas pessoas que te procuram, elas querem isso mesmo? Uma solução rápida, de bate-pronto, entrar com uma situação e sair com tudo resolvido. Sim, com certeza. Elas acham que o problema está somente na libido. Elas não imaginam o quão é grande, né? Todos os aspectos da vida dela estão relacionados à libido. Então, elas chegam lá, olha, eu preciso de alguma coisa pra salvar meu relacionamento, salvar minha libido. Eu falo, calma, não é assim. Não existe um produto que fala, você usa esse produtinho aqui, ó, que vai, ó, na hora. Pronto, mágica. Sim, é mágica. Não tem como, né? No processo de aumento da libido entra muita coisa. O psicológico, a autoestima elevada, o relacionamento, você tem que estar tudo sincronizado. E essas situações, elas vão sendo carregadas? Um ano, você enfrenta uma realidade, você não resolve aquilo, aí vai um outro problema e vai acumulando essas situações. O que que acontece? Eu percebo muito isso. E o que a gente também, conforme você vai conversando com a paciente, você percebe que ela foi podada da parte sexual dela desde a infância. Ah, minha mãe e meus pais nunca falaram comigo. A partir do momento que eu comecei a namorar, era tabu na minha casa, eu tinha que esconder o anticoncepcional pro meu pai não ver. Minha mãe jamais falou comigo sobre posições sexuais, sobre isso. E aí ela vai carregando dúvidas e incertezas, aí chega num relacionamento, primeiro, segundo, terceiro relacionamento. Às vezes a pessoa não é tão carinhosa, é tão inexperiente quanto ela e não consegue absorver as necessidades dela, buscar o que ela sente prazer ou não. Então vai acarretando uma série de disfunções que chega lá na frente, vai ser ou relacionamentos de repetição, termina um casamento, começa outro, termina um, começa outro. Ou uma paciente com a vida sexual completamente destruída, né? E pra uma situação como essa, que dicas vocês passam pra essa pessoa que chega e de repente consegue mostrar pra vocês que vem de uma realidade? Sim. É porque essa pessoa, ela veio crescendo, né? A gente fala que são as crenças limitantes, acreditando que o sexo é errado, que o sexo é sujo, que não pode, menina se tocar não pode, o menino é certo, a menina não. É assim, uma coisa que é um tabu, né? Então a mulher, ela cresce acreditando que é errado. Então quando ela chega até, a gente tem que fazer tipo uma lavagem na cabeça dela e explicar que sim, é certo, pode, ela tem que se conhecer, ela tem que se permitir o prazer. E a gente começa um processo, né? De aprendizado realmente, de se conhecer em primeiro lugar. Doutora, então pra gente fechar, sexo faz bem. Faz muito bem, muito bem. E deve ser praticado com frequência. Começou nesse sentido o dia do sexo mais mercadológico, mas é importante a gente falar sobre isso, né? Mais abertamente. Isso, exatamente. Porque principalmente as mulheres, elas têm medo, têm vergonha de falar, né? Então a gente colocar isso nas redes sociais, a gente ter um dia específico pra se falar nisso, puxa aquelas que ficam receosas e não falam sobre o assunto. Às vezes até pra comentar com o marido, ah, você viu, hoje é dia do sexo, quem sabe aí surge um assunto e eles conseguem desenrolar, né? Termina o dia bem, né? Exato. Muito obrigada, viu meninas, pela participação de vocês.